Com um glorioso cristão é pensar-lhes, na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as luas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso, ver se a triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso, ver o rio da vida e luz, cujas margens chungadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Alverá-la a perpétua aurora, pois Deus mesmo a luminará. E o cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de meu lar. E das arpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acolhem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos no mundo não podem ofuscar esta glória do além. Não almeja viver, ô amigo, desta forma, ó Jerusalém. Oh, glória a Deus! Aleluia! Jesus está voltando. Prepara para encontrar com o Senhor nosso Deus. Amém? Amém, glória a Deus.